Olá, tudo bem? Meu nome é Efraim e vamos para a aula 2 de roteiro da Educa.pe Game Jam. A aula 2 a gente vai falar por dentro do roteiro, a estrutura de 3 atos e a de 5 atos, que são estruturas mais usadas. Na verdade, a estrutura de 3 atos é a estrutura comum básica, as outras são variações. Ela é simples e instintiva, é uma estrutura básica bastante reconhecível pelo público, pois todas as histórias têm começo, meio e fim. É a estrutura básica. Algumas outras estruturas são apenas versões sofisticadas da estrutura de 3 atos, mas com elementos adicionais com elas. Por exemplo, a estrutura de 5 atos e a jornada do herói, que eu vou dar na próxima aula, na última aula, na verdade, perdão. A estrutura de 3 atos começa com o ponto 1, que é o mundo comum, que é basicamente para apresentar o mundo, provavelmente o protagonista, o personagem, que você vai controlar no caso do jogo. E você vai ter um ponto de virada, que é o que vai tirar aquele mundo do eixo, o que vai começar realmente a história. Você vai ter o ato 2, que vai ser o confronto, acontece o obstáculo de desafios, ações aumentam e os riscos passam a aumentar. O ponto médio acontece nesse ato. Ou seja, é o ponto que você mais joga no jogo ou ao meio do filme, que é o momento que o personagem começa a passar. O ponto 1, a gente pode dizer que o ato 1 é o tutorial, onde você apresenta, mostra o personagem, por exemplo, como ele anda. No caso do jogo, vai dar os comandos, você vai aprender. E aí vai acontecer alguma coisa que vai mudar e você vai começar o jogo de fato. Que seria você passando os níveis, progredindo, até ter o ponto de virada 2, que seria o clímax. O ponto mais alto, talvez um boss, que é um jogo, não é? Então, às vezes, ele vai ter umas oscilaçõezinhas. O momento que você vai estar só catando o item, o momento que você está enfrentando em um inimigo mais forte, ou até um chefão de uma fase. E no final, vai ter esse ponto de virada 3, que seria o mais alto, que é o chefão final, por exemplo. O ponto da história. E depois disso, você vai ter uma baixa, que vai ser a resolução. Quando o clima baixa, você vai ter o final, um epílogo, provavelmente, que o personagem vai ter o seu desenvolvimento final. Importante lembrar que, quando se fala em roteiro, e você funciona com personagens, o personagem vai ter que ter uma mudança também. No caso de jogo, ele é mais perceptível do que um filme. Um filme, geralmente, as mudanças são, às vezes, de aparência, mas principalmente de personalidade e atitudes. Jogos, o ponto de virada pode ser até muito literal a evolução. Então, o personagem nível 1 pode finalizar o jogo com o nível 50. A resolução... A resolução, que é o ponto alto, vai depender muito. Tipo, é um jogo, vai variar. O chefão, ele vai estar mais forte, dependendo de quão forte o seu personagem vai funcionar. Isso também depende de jogo para jogo. Por exemplo, jogo de luta, o seu personagem não evolui em si. Então, você só vai ter uma progressão de história, tipo Mortal Kombat. Você só luta, luta, e cada vez o inimigo vai ficar mais difícil. Um jogo de RPG, não. Um jogo de RPG, você upa, arruma itens novos, aliados. E vai depender muito do que você vai estar fazendo no jogo. Por exemplo, na verdade, essa estrutura de seis atos não funciona só para a história principal. Ela funciona também para missões secundárias. Como assim? Você tem um jogo de RPG, que você tem uma história principal, você segue por um caminho, mas você pode simplesmente parar para aquele momento e quer explorar o mundo, você encontra um NPC, um personagem não jogável, um NPC, e ele vai te passar uma missão secundária. E essa missão provavelmente vai ter o primeiro, segundo e terceiro ato, que vai ser um ápice. Ou então, aquelas missões clássicas que você repete três vezes ou quatro. E a partir do momento que você vai repetindo elas, elas vão ficando mais difíceis ou vão progredindo a ponto de formar uma história separada da história principal do jogo. Essa é basicamente a estrutura de três atos. Começo, meio e fim. Mundo comum, meio, onde você evolui, clímax e resolução, onde você deixaria um ponto para uma continuação, ou se vai ser um jogo único, por exemplo. E você tem também a estrutura de cinco atos, que é basicamente uma evolução da estrutura anterior. Que aqui é basicamente a mesma estrutura, só que um pouco mais complexa. Você teria o início, complicação, clímax, a redução e restabelecimento, que seria quando você passa pelo clímax e você está voltando pouco a pouco no mundo comum, igual ao início, mas com o seu personagem mudado. A história teria progredido. Isso que é o bom de um roteiro. Ele progride a história. Você não começa exatamente do mesmo jeito que você termina. Você tem uma progressão. Por mais que seja parecido, alguma coisa tem que mudar. Essa aqui funciona muito em programas de TV, por exemplo. Você tem aquele tipo de programa de TV bem comuns que o apresentador apresenta uma matéria principal e fica prolongando durante o programa inteiro pra no finalzinho, lá pro final, você teria o clímax do programa. Que é quando ele realmente conta a história. Então ele vai ficar naquela crescente, início. Tal pessoa, e vai crescendo até... E geralmente o clímax é no final. Então abaixa, ele finaliza o programa, e acabou. O interessante disso é que isso aprende. Isso cria expectativa. Isso mostra como você pode evoluir sua trama. A estrutura de cinco atos. O ato 1. Configuração. Somos apresentados o que está acontecendo no mundo. O ato 2. A ação aumenta. Surgem os primeiros conflitos. Não necessariamente um conflito precisa ser uma luta. Pode ser um impasse, uma motivação. Mas algo tem que mudar. Você tem um clímax. O ponto alto da resolução da história é o clímax. Na verdade, eu falei muito focado em jogos de confronto. Mas não necessariamente o jogo precisa ter um confronto físico. Pode ser, por exemplo, um jogo de terror. Que você teria o personagem chegando na cidade. Ele encontra algo que vai aumentando o medo dele. E você vai ter o clímax, que seria o susto. e a ação decrescente. Quando você passa de tudo e você vai se acalmando no caso de um jogo terror ou, por exemplo, você derrotou o chefão. Você já se acalma. Você já começa a se preparar para qualquer outra coisa. Ou se é o final do jogo, você finaliza o jogo. E a conclusão que é o final. Como aquele mundo mudou. Como o personagem mudou. E essa foi a nossa aula da curva dramática e roteiro. Nos vemos na próxima.